Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Olá, gente, para todos vocês! Começando, com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Vocês já sabem, eu sou Ricardo Melo, para quem está chegando agora. Nossa pílula noturna, sempre o nosso bate-bola do bem. Para participar, pessoal, é muito fácil. Entra no site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim, exatamente como fez nosso ouvinte. Olha que interessante a pergunta do Edson. Gente, ele conta uma história de relacionamento, falando sobre a dificuldade de recomeçar. A síntese é mais ou menos assim. Ricardo, estou com mais de 65 anos, estou recomeçando. Estou viúva, mais de 12, mas agora decidi me abrir para a vida. E não precisa nem falar dos preconceitos que eu sofro, devido à minha idade, pelo fato de já ter netos, como se a única coisa que tivesse na minha frente seria esperar pela morte. Escuto as pílulas todos os dias, me faz um enorme bem. Queria que você pudesse falar sobre isso e lembrar que não importa a idade, as pessoas têm o direito de viver. Olha só, gente, que desabafo mais profundo, mais importante. Edson, e todos nós que estamos nessa terra, meus amigos, todos nós temos sim, assim como Edson disse, o direito de viver. E não existe idade, pessoal, para que a gente possa recomeçar, se reinventar, se reestruturar. Aliás, acho que nada mais pertinente, esse momento de renovação que normalmente o ano novo acaba trazendo para a nossa cultura, nos estimula, quase que um convite irresistível, a que a gente comece a se perguntar, onde eu posso melhorar a minha vida? Na verdade, o que eu posso fazer de diferente do que eu tenho feito? Como eu posso ser mais feliz? Então, o fato de você, Edson, ou qualquer um de nós, se abrir para a vida, no seu caso, foi na área afetiva, você contou a sua história, em outros casos, para algumas pessoas, é na área profissional, outras pessoas vão se abrir em relação a mudar o padrão de qualidade da própria saúde, outras pessoas vão se abrir para novos conhecimentos na área espiritual. Enfim, abrir-se para a vida, gente, é um presente que cada um de nós dá a si mesmo e a quem nos ama. Sabe por quê? Porque pensa comigo, se realmente você ama as pessoas que te amam, e eu não tenho dúvida que devo amar bastante, todas as vezes que você faz alguma coisa que te torna um ser humano melhor, todas as vezes que a gente toma uma decisão que acaba nos fazendo mais otimistas, mais bem-humorados, mais alegres, você concorda que automaticamente isso acaba levando um benefício para as pessoas que você ama tanto? É, porque uma coisa está totalmente ligada à outra, não é verdade? Se você fica bem, quem ama você vai sentir esse bem-estar e vai ficar um pouco bem também. Então, é um ganho mútuo, é um processo de ganha-ganha, que todo mundo ganha. Então, liberte-se dos seus medos, liberte-se dos seus anseios e se permita, sim, ser feliz. Se permita, sim, se reinventar, se permita, sim, se abrir para a vida. E quanto aos preconceitos das pessoas, oh, gente, perdoe, de verdade, perdoe. Porque normalmente a pessoa preconceituosa, em qualquer nível, é uma pessoa doente que acha que enxerga saúde ao seu redor. Essa é a melhor comparação que eu conheço. É uma pessoa que está extremamente enferma na sua alma, que se julga detentora da verdade, né? Que acha que sabe o que é certo, o que é errado, acha que conhece o bom ou o ruim, mas fica projetando as suas frustrações. Ao invés de fazer as outras pessoas melhores, não, faz questão de tentar fazê-las pior para que elas se sintam melhores, mostrando a doença gigante do seu ego, da sua alma. Então, perdoe, perdoe, né? E siga adiante, meu amigo, siga adiante para que o seu destino possa ser lembrado e ser uma fonte de inspiração para os seus filhos, para os seus netos e para todas as pessoas ao seu redor, não é? De que sempre é possível recomeçar, de que sempre é possível ser feliz, independente das circunstâncias que nos rodeiem, tá bom? Deus abençoe, gente, a todos vocês. Eita, coisa boa, né? Essa energia bacana de renovação de ano novo. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Lembra de baixar o aplicativo IRM Oficial e deixa eu te contar uma novidade boa. Aqui a gente não para não, né? Só para poder organizar novos eventos sociais. Agora, mês de janeiro, gente, daqui a mais ou menos 15 dias, duas semanas, estaremos em Maceió. Pois é, minha amada, Maceió. Todos os anos a gente começa as nossas atividades sociais em Maceió. Então, a galera aí de Maceió, de Alagoas, a pílula é muito forte no estado de Alagoas e mesmo aí do Nordeste, se organizem, viu? Dia, eu vou confirmar aqui, gente, mas entre dia 15, 16, 17, estaremos em Maceió com evento social, palestras lindas, arrecadando alimentos para instituições de caridade. Já, já, a gente vai divulgar o banner, mas você já fica de sobreaviso, viu? Que daqui a duas semanas, se você é de Maceió, é da região e pode viajar para as atividades sociais, vai ser uma honra ter você juntinho com a gente, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês com muita luz e paz, como sempre. Ah, e você já sabe, ou se sabe, até breve, até muito, gente, muito breve. Tchau, tchau, tchau.